Do que adianta você criar um visual assim impactante, inacreditavelmente bonito mas se a sua narrativa é uma bagunça inacreditável? Foi o que eu senti assistindo A Resistência, que é esse novo filme do Gareth Edwards que tinha tudo para ser um dos sci-fis mais novos e instigantes dos últimos anos mas o que ele entrega quanto resultado eu vou destrinchar melhor nesse vídeo sem spoilers, fica aqui o aviso e desde já eu peço seu joinha que isso ajuda demais nesse vídeo chegar a mais pessoas. Para tirar isso logo da frente, a melhor coisa desse filme é o visual dele é impactante a forma como esse mundo é criado e eu acho que a escolha de filmar-se em locações reais contribui muito para isso porque eu acho que a época atual de Hollywood, que tudo é estúdio, fundo verde, volume a escolha deles não iria exatamente por esse caminho ajuda a passar esse senso de realismo maior para o filme não que não existam efeitos visuais, logicamente existe mas eu acho que o fato de a gente também estar vendo coisas reais ali contribui muito para isso, porque os efeitos visuais eles vêm meio que para expandir o que já existe e não exatamente criar algo do zero porque isso até levanta toda uma outra discussão relacionada a como as equipes de efeitos visuais estão sendo sucateadas basicamente em Hollywood de muito trabalho com entregas extremamente apertadas e a gente vê que aqui dentro desse filme existe esse equilíbrio interessante de a gente não vai depender 100% dos efeitos visuais mas eles estão ali para complementar esse mundo e isso cria, ao meu ver, um mundo muito instigante de você querer saber mais como funcionam as regras desse lugar como que os simulantes, que é como os androids são chamados dentro desse mundo estão inseridos dentro dessa sociedade e como que ocorre essa integração entre tecnologia e humanidade ao meu ver, o Gareth Edwards, que é o diretor desse filme ele também concebeu a história puxa muita referência a vários filmes clássicos de ficção científica da história do cinema que vai de Blade Runner a Distrito 9 que vai de Alien a Akira sim, tem muita estética e história mesmo de anime de uma forma geral eu sinto também indo até além dá para ver uma certa identidade uma certa assinatura em termos de direção mesmo porque tem muitos momentos desse filme que acabaram me evocando tanto ao Godzilla lá de 2014 se eu não estou enganado quanto ao próprio Rogue One no que tange a trazer essa perspectiva mais mundana e às vezes até mesmo trágica desses acontecimentos que a gente está vendo se desenrolar durante essa história e até curioso porque se você pega os três filmes do diretor eu sei que tem o Monster, só que o Monster infelizmente eu nunca assisti mas relacionado ao Godzilla e ao Rogue One e a gente vem aqui para a resistência eles meio que acabam compartilhando essa temática talvez não exatamente temática mas o tom dessas histórias de serem guerras no final das contas e tal qual eu falei um pouco atrás o visual é a melhor coisa do filme em certo nível parece que isso funciona como um escudo tipo o filme fala olha como o nosso visual é incrível não preste atenção em mais nada porque o resto não funciona tão bem e o resto principalmente é a narrativa desse filme o roteiro é escrito pelo Edward junto com Chris Waits a partir de uma história do Edward e o começo do filme ele serve para dar uma introdução para a gente desse mundo de o avanço da tecnologia a inteligência artificial o ponto que isso aparentemente se torna um perigo para a humanidade e os Estados Unidos declarando guerra a todos os simulantes e aí em conjunto a isso tem a questão do Joshua com a sua esposa Maya pula-se algum tempo ali para o futuro e a gente tem o Joshua sendo recrutado para ir atrás dessa tal dessa arma que pode acabar com a humanidade ele encontrando uma garotinha chamada Alf que é uma simulante criança de uma maneira bem generalizada essa é a premissa inicial do filme que ali nos seus 30 minutos eu acho mais ou menos de duração já traz um monte de referências a coisas como Exterminador do Futuro Ex Machina, S-World nessa relação de androides e a humanidade e até curioso que isso surge relacionado à inteligência artificial no mesmo ano de São Impossível o Acerto de Contas Parte 1 que naquele filme eles colocam a inteligência artificial como a vilã e aqui dentro desse filme não é exatamente por essa perspectiva e justamente por se afastar desse lugar de colocar a inteligência artificial em um lugar vilanesco o filme de certa forma se aproxima ao que o Spielberg fez lá mais de 20 anos atrás com a inteligência artificial só que tudo isso que eu estou falando fica muito raso em termos do que ele entrega e levando em conta essas outras obras que eu estou citando eu acho que principalmente Ex Machina o próprio S-World e eu acho que até dá para colocar o inteligência artificial eles levantam discussões interessantes acerca realmente disso, do que é a humanidade os androides, eles têm sentimentos também isso os torna menos dignos da vida que eles buscam ter e buscar sobreviver e eu acho que tudo isso seria muito válido para dentro de Resistência também se ele soubesse trabalhar bem essas temáticas mas eu acho que fica tudo na camada mais superficial possível e aqui dentro desse filme parece que as referências elas surgem apenas para compor esse mundo que não tem exatamente nada a acrescentar ou dizer, mesmo que fossem as mesmas coisas por si só ele não entrega exatamente nada e em paralelo a isso ainda tem a questão de que a forma como ele coloca os Estados Unidos nesse lugar de a gente não vai respeitar barreiras a gente não vai respeitar fronteiras a gente não vai respeitar leis a gente declarou os simulantes quanto inimigos então a gente vai ter as últimas consequências para exterminar todos o que faz paralelo com guerras reais Afeganistão, Vietnã é um lugar que os Estados Unidos ocupam da história isso é algo muito pesado só que aí o filme também parece que ele coloca isso mas ele não exatamente desenvolve e aí além disso também tem a questão do Joshua junto com a Alf que cria uma dinâmica até meio batida meio clichê que para mim evocou por exemplo Lobo Solitário e aí em conjunto a isso ele tem a questão da resistência é muita coisa que esse filme coloca e um problema muito grande além do fato dele ser extremamente raso é que o ritmo do filme não ajuda nem um pouco ele não dá tempo para as coisas assentarem e você entender o desenvolvimento delas e você criar um certo nível de conexão com esses personagens e essa história que você está acompanhando e aí ao meu ver a carga dramática desse filme ela simplesmente torna-se inexistente porque a gente pula de um momento para o outro na narrativa que vai trazer uns personagens ali que você não se importa da mesma forma que se eles saírem você também não vai se importar com aquilo se eles morrerem você também não está se importando com nada disso eu pelo menos fiquei bastante com essa sensação do filme de que parece que o Edwards criou uma história muito maior do que ele conseguia contar dentro desse filme então parece que era para ser sei lá, uma série ali dos seus 10 episódios de uma hora de duração cada onde cada episódio ia colocar ele e a Alf num local para a gente entender como funciona a dinâmica e a integração do simulante e da tecnologia com aquele local e com a humanidade ia ter um acontecimento e eles iam ter que ir para um próximo lugar só que aí quando você condensa essa história que parece ser muito maior ali na sua duas horas e pouco isso não ajuda o filme tipo, ah ele é visualmente interessante ele não para ele vai de um lugar para o outro mas isso não necessariamente é positivo e aí eu me questiono de novo do que adianta você criar um conceito legal você ter um visual impactante mas o seu conteúdo ser vazio do que adianta você parecer ter uma escala tão gigantesca se no final você é um filme minúsculo sem tanto a dizer e com um protagonista extremamente genérico e sem um pingo de personalidade eu acho que a atuação do John David Washington assim, é qualquer coisa resistência para mim é isso eu sinto que as referências são muito mais interessantes do que o filme em si porque para mim esse filme ele é uma mistura de 1960 com os anos 2000 com o que é do Blue Camp ali de 2010 só que com o visual feito em 2023 quando você assistir ao filme se você for vê-lo deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou se você discorda de mim e deixa também qual é a sua ficção científica favorita da história deixa aí para eu saber assina o canal para fazer parte aqui da comunidade o joinha se você só quiser deixar o joinha isso me ajuda demais ajuda esse vídeo a ser recomendado pelo YouTube e eu continuar fazendo meu trabalho por aqui e a gente se vê na próxima tchau gente